Estava pegando os pacientes e chegava de raciocínio, voltava novamente e o barco voltava apenas para o irmão. O que é que nós fizemos? Primeiro nós tiramos as pessoas de frente para o hospital, que viajavam e você ficava em frente para o hospital. Na chuva, no sereno. Imagina que nós já estamos, a médica está em 400 milímetros por ano, e a nossa gestão está chegando em 1.000 milímetros. Graças a Deus, o governo abençoado, enquanto a maior parte da cruz, que nós nos mentimos. Imagina essas pessoas em que o hospital, fizemos uma casa, um acolhedor, convido a todos a conhecer-os, a casa da polimédia para roder, com o mundo todo, atrás da polícia, voar, porque quando eles ficarem comentados, eles que nunca sentaram na praça do Rio de Janeiro, vai esperar o micro-ondas e vai para Salvador, e fica criticando a nossa gestão, ou seja, é porque vocês, quando iam para Salvador, vocês iam no carro do gabinete do prefeito. Eu sei que não iam no micro-ondas, na polícia, é por isso que vocês falam isso. Era do tribrejo. Esse carro atendia os amigos do rei, mas o povo tem que ficar em frente para o hospital. Cobrando a capacidade com um ônibus, com 46 lugares, com banheiro, com ar-condicionado, com televisão, com wi-fi, com monitora, com água, com cafezinho, com torrada, com bulaço, com sacolaço. Não, 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 são dois. Um vai ou não vem. Igual o vestuário do desenho, não sai do outro. É, não. Esse é o desespero deles. E eu tenho certeza que a população de ar-condicionado não vai permitir retrocesso. Eu tenho certeza disso. Eu estou tranquilo. Pode falar o que quiser. Pode publicar o que quiser. Como publicar em 2020. Mas quando der, no dia certo, na hora certa, o povo de Aguilhina vai dar resposta e reconcitar a oportunidade de saber o que aconteceu. É porque a gente fica tranquilo. Porque, por mais que esteja baralhado, mas se o nosso pai criador entender que eu mereço uma nova oportunidade e que o povo de Aguilhina tem que continuar com esse governo, pode dar baralho como foi, e bota no lugar certo para o nosso. Não adianta a confusão. Não adianta fazer o governo sem fazer. Não adianta ir enforcar empresário ou emprestador de serviço nas instituições. Não adianta o governo que não precisa. Não precisa isso. Porque também se não tiver vida certo, se não for esse o projeto de Deus parar com o nosso projeto, pode estar tudo alinhado na hora que for para fechado ou fecho. Então, não precisa o nosso time ficar favorável. A gente precisa. Não tem oportunidade. Cabeça fria, coração quente E pé no chão E vamos pra cima Porque os títulos de Alipaipira Não vai ter tempo de títulos de Alipaipira É o meu irmão É o meu irmão Então pessoal Arrumamos o IDF dele Arrumamos Os transportes de emergência da comunidade Nós fomos Para o distrito E colocamos médicos 24 horas, principalmente no final de semana Em Junco, em Paraíso Em Catinga No passado recente do governo deles Não nascia menino nem na sede Imagine Na nossa gestão Está nascendo gêmeos de Catinga do Moura No próprio distrito Nasceu a segunda passada Então abrimos acertadamente Essa política aproximando a saúde Do povo da comunidade Agora é claro que é pronto É claro que todos vocês Faltam muita coisa ainda Nós temos um município Centenário Com eco na gestão Em três anos e meio Vai resolver tudo o que ficou pra trás Mas eu posso Fazer um desafio Para aqueles que tiveram 16 anos de mandato Eu digo pra ele Que vai chegar lá Que ele com certeza tem algum olheiro aí No carro escutando Diga a ele Que escolha o tema Escolha o assunto que ele quer discutir Em três vezes e quatro meses Da nossa gestão O 17 anos da tele Vem pra ele 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 ao voto Cáceres, perseguição aos ambulantes, isso a gente não pode discutir com ele. Isso aí nós vamos juntar essas forças que sempre que foi deixada de lado, que vai dar a maior sua que ele já tomou na escola. Ele vai se arrepender de ter votado. Vai se arrepender. Eu estou primando na saúde para montar o meu distrito as unidades de saúde 24 horas como retaguarda. Voltamos aqui para a sede. O SAMU, que já combina, que ele não quis. Se depender, ele não tinha SAMU. Você lembra que tem uma manifestação aqui de mais de 10 mil pessoas para dizer que seja prefeita o SAMU não tem que ter responsabilidade. A responsabilidade dela, sabe por que era? Não era com o povo. Era com o funcionamento do hospital regional porque era ele que comandava, era uma lidera que comandava e, por sinal, pedia os médicos para assinar aos plantões que não pagavam. E quer ser o nome da verdade. E ele quer ser tão... Por isso que nenhum precisa dizer que é honesto. porque honestidade não é qualidade. Honestidade é uma obrigação. Ele disse que é honesto. Então paga a prefeitura que tu deve! Paga a prefeitura! Paga a prefeitura!